Chefe, agora entra. Chefe, chefe. Mamá! 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 No mês da mulher, dê-lhes o valor e as prendas que merecem. Ofereça o Unitel Top por 18.899 escudos ou o Unitel Power One por 9.899 escudos e ganhe até 60% de desconto na ativação do pacote de 5.000 MB nos próximos 6 meses. O Unitel tem mais porque você merece mais!